E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Liga of Legends e dessa vez um vídeo do nosso querido e bonito amigo Luiz, que é Luiz, Luiz, Luiz sim, é ele sim, é eu, Berson, bom, vou fazer uma malandragem louca, uma malandragem da hora, da hard, aqui. Que aqui, rapaz, aqui o bagulho vai ficar louco, começando fazendo aqui o Ready com o nosso amigo, né? Luiz, vamos te batar todos. Ah, vou botar aqui, se vocês me carregarem, eu posto. Bom, vamos embora, bater em todo mundo aqui e daqui a gente já vai pro invades, beleza? Bom, vamos lá. Toma, manjudo. Tudo bom, eu vou tentar não fazer com... Levando aqui, por quê? Eu vou mostrar pra vocês a malandragem, qual é que é. A malandragem é essa aqui, ó, clã. Vou ensinar pra vocês agora, ele não gastou smite, eu posso roubar o blow dele ou eu posso, na malandragem, já matar os kindred aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui no meio do caminho. Porque ele não gastou, então ele não vai fazer tão rápido quanto... Ai, cacete, clã, eu fui muito rápido. Na verdade, eu demorei muito. Passa o silencio, ó, será que vai vir? Ó, que bandido, ele deu a volta. Ele não tá aqui não, ele tá aqui. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Não deu, eu demorei demais pra fazer o... Negócio, mas eu posso pegar ele mais pra frente. Opa, e aí? E aí, boa? Bom, já tirei o negócio dele. Não deu tempo, eu fui... Tipo, eu tinha que ter dado um Q no escuro, que aí daria bom pra mim, tá ligado? Como eu não dei, eu não consegui roubar. Ah, quando eu ardei, o bicho já tava com 60 de vida, eu dei o Q depois, e aí ele me viu chegando. Eu poderia só ter esperado, que aí na hora que ele viesse pro mato, eu matava ele. Oh! Eita! Ao menos... Forcei um flash. Deixa eu dar bola. Não vou fazer nem meu blue agora. Espera um pouquinho, já eu faço. Ah sim, vamos lá. Agora a passiva do Lee Sin tem muito tempo que eu não jogo de Lee Sin, tá galera? Então não fiquem tristes se eu não conseguir fazer as manjagens. Porque Lee Sin é um campeão que tem... Precisa bastante de mecânica. Ele tem uma mecânica bem... Não é difícil, mas é chata, tá ligado? Porque tu tem que ter prática pra pular no ar de rápido, pra acertar os Insec, as paradas, chibatas de tanga. Muitas coisinhas, tá ligado? Mas ele é um campeão que não é muito difícil de você aprender. Beleza? A primeira skill que a gente vai pegar com ele aqui é a Onda Sônica, é a skill mais básica dele. Ah... Não, primeiro vamos falar da passiva, né? Que aí vocês vão saber qual que é a da parada. Passiva dele a cada habilidade que você dá, seus dois próximos ataques básicos, eles são mais rápidos. Então, pra cada skill você usar, dois hitszinhos, se você estiver batendo nos monstros da jungle, né, velho? Que é mais susto de bater. Pra cada skill, dois hits de ataque básico pra você chibatar todo mundo. Ó, tá ali, ó. Cuidado, fi. Eu vou limpar aqui esse bagulho aqui, porque aí eu faço as galinhas de boinha pra tirar o negócio dos Kindred, né? Ele não comprou nada ainda. Opa! Parece que alguém se executou ali, ó, tá falando que deve ter dado alguma coisa ruim. E o legal é que, tipo, ele tem muito skill, tá ligado? Todo skill dele, ele pode ser utilizado duas vezes. Então, tipo, a cada dois hits, tipo, tu vai ter o tempo de cooldown de voltar as skills de novo, né? Tô com 800 de gold, já vou começar a fazer um pouco de dano. Licinha, ele é um campeão que tu pode fazer um pouco de dano no começo. Depois, se der ruim, tu vai pra parte do tanque que tu vai se dar bem. Beleza? Oi, gatinha. Minha mulher. Mas vamos embora, né? Não dá pra gancar ninguém. Tipo, eu tenho que conseguir alguma vantagem nesse early game. Porque ele, sim, é campeão de early game. Mid game dele é bom, mas late game dele é meio bosta, tá ligado? A não ser que tu consiga acertar bem um... Uma play, um insec, alguma coisa assim. O bom é que tem uns Kindred lá. Kindred, se ele ultar, eu posso só dar uma bicuda pra tirar ele da ult. E depois da bicuda, eu já dou a chibata dos inocentes nele e já era. Vou upar o quê? Porque, né, a skill que dá mais dano tem o cooldown pequeno. Dá bastante mobilidade. Opa, não tem mais não. Ver se eu consigo vir no minion. Eu tenho range. Se acertar, maluco, aí a gente vai. Opa. Pior que eu não tenho muito como ir lá, tá ligado? Opa, vai. Rolou treta. Eu vou deixar a lentidão... Não deu. Oh, Vayne. Oh, Vayne. Ela deu, tipo, um hit em um, depois deu outro hit no outro, tá ligado? Mas tá bom, não deu ruim não. Tipo, eu demorei um pouco pra chegar. Aqui. Opa, já deixei como? Cheguei como? Ah! Boa, você ia dar bicuda no cara ou não deu? Ah, tô sem. Tô sem. Mas vamos fazer. Aumentar mais... No viz, pedi aqui. Fez bola. Já foi. Nois! Consegui acertar a bicuda nele aqui. Dá de boa. Opa. A gente não sai. Sai, sai. Oh, o Echo chegou. Nice. Toma, bandido. Aí, nice! Ai, meu Deus. Não tem nada pra poder usar nos aliados. Aí, consegui. Uh, não dava. Tá bom. Opa, azera aqui. Nossa, será que pega? Bora nele. Toma, bandido. Ah! Boa! Só morreu um. Deu bom. Não sei como, mas deu bom. Não sei como, mas deu muito bom. Nice! Eu ainda vou conseguir matar esse bicho aqui, porque, né? Eu já tenho o... Nos smiters. Ui! Tudo bom. Não tem biscoitinho pra comer ainda? Então tá susto. Ah, sim. Interessante. Vamos lá agora falar, né? Primeiro skill dele. Quando você usa o quê? Ele dá um hit. Quando você ativa de novo, ele voa no cara lá. Eu creio que todo mundo já deve saber. A segunda, a primeira vez que você usa, ele dá um shield. A segunda vez, ele aumenta um pouco de roubo de vida, tá ligado? Então, tipo, ele te concede um pouco de roubo de vida. Então tu consegue dar bastante dano nele, tá ligado? É, bastante não. Tem um pouco de sustain. O W dele, quando você usa... Você pode usar na ward, você pode usar no aliado, ou você pode usar em si mesmo. Se você usar no ward, eu acho que o cooldown dele aumenta um pouco. Se você usar no... Como é que chama? Se você usar no... No aliado, o cooldown dele é um pouco menor. Beleza? Se você usar em si mesmo, você mesmo conta como um aliado. O E dele... Ele pode mutilar, né? A primeira vez, ele dá um tapão que dá dano em área, dá dano no físico. E, além disso, você consegue... Vou dar um sec aqui. Além disso, você consegue, no segundo, além de dar o dano e revelar aos caras, você... É, dá lentidão neles. Agora sim, ó. Vou ensinar pra vocês agora, hein? Assim, uma coisa legal também é que você pode flechar ele durante a animação da ult, que você consegue, tipo, bugar o cara, tá ligado? Faremos o que for preciso. Opa, peraí. Não pressiona, velho. Não tem um Ard. Certeza que tem um Ard. Deixa eu ir embora. Eu vou andando porque não tem o que eu fazer na base, tá ligado? Vou tentar ajudar os Coons aqui. Nossa, nice. Boa! Tsunou, já era. Show! Ei, cacete. Começou agora a safadeza todinha. Ai, meu Deus. Até eu chegar ali vai demorar pra cacete. Opa, nice. Ainda levei um. Sou man ou nem? Sou man. Vamos ver se eu consigo fazer a malandragem agora. Uh, não tem Red. Que vacilo. É, infelizmente eles conseguiram fazer o Jackson 5 ali, mas é... Dá de boa. Uh! Vocês viram a play? É, rapaz! Quase que o... Nossa, velho. Os bichos estão de script também, velho. WTF? Eita, botes. Uh, double skill. Nice. Eu vou fazer esse blue porque... Preciso de vantagens. Todo mundo precisa de vantagens, né? Eu também preciso. Sou um menino vantajoso. Meu Deus, eu vou dar uma bicuda nesse cara agora tão grande que vai chorar por dois dias e meio, tá ligado? Olha o bandido. Olha lá, palhaço. What? Ui, ui, ui. Nice. É muito importante você não ir na segunda bicuda quando você tá na merda. Porque pode dar ruim, tá ligado? Opa, bora a Shen. Ok, deixa eu vazar. Deixa eu ver se eu consigo fazer a play aqui rápido. Colocar o ar de rápido, tá ligado? É, tipo... Uma coisa que eu percebi com o Lee Sin é que se tu for... Como é que chama? Ô, cacete, pega aí, filho. Se tu for... Eu vou upar o W. Na verdade, tinha que ter upado o E pra dar mais dano. Mas, enfim, tudo bem. Se tu apertar rápido demais, o Lee Sin não pula. Isso é um problema muito grande que eu tinha com ele. Ô, cacete, não era isso. Não era esse o Smite. Peraí, volta tudo. É esse o Smite aqui. Ô, cacete, não tem. What? Eu consigo fechar esse, mas não fecho o outro. Tá bom. É porque o outro dá visão, né? Não vou fechar o outro, não. Não vou fazer pedra, não. Mas, então, o que eu ia falar pra vocês? Ah, lembrei. Se você apertar rápido demais, ele não vai, tá ligado? Ele tem um tempo mínimo de espera pra você poder usar o W na Ward. Então, uma coisa que eu percebi é que, tipo, tu der um, dois, assim... Escuta a velocidade do click, tá ligado? É isso aqui que tu tem que usar pra pular na Ward. Tu vai pular mais rápido. Se tu clicar no desespero, tá ligado? Não dá. E aí tu pode fazer uma play muito torta, tá ligado? Tu põe a Ward e não consegue ir nela. Isso é bem chato. Dragão lá, bora fazer o segundo. Vou fazer o dragão primeiro, porque, né? Nossa, velho. Tipo, tu permanece muito tempo de... Com skill, tá ligado? Com a passiva. Tipo, eu... A primeira vez que eu joguei com o Lee Sin em vídeo, a galera que sabe jogar com ele falou pra mim isso, tá ligado? Tipo, não, cara. Aproveita da passiva dele e abusa mesmo, porque é de boa, tá ligado? E realmente, é muito suça. Opa. Olha a onda, olha a onda. Ok. Tudo bem. Eles ainda fizeram aranguejo. Na verdade, fizeram não. Eu que vou fazer essa merda. Aranguejo! Tá achando que você vai sair... Ô, me dibrou! Filha da tua mãe! É de bramãe! De bramãe, gueja, vagabundo! Que insensatez. Insensatez, seu rabo, sua vagabunda! Opa, tem um red ali pra nós? Tem um red ali pra nós? Opa. Vai pra lá, vagabundo! Deu bom, deu bom. Ah, filha da mãe, ele flechou, velho! Tá certo esse flash. My bad. What the fuck, velho? O cara ultou ali. Pode levar. Nossa, que vacilagem, né, velho? Fazer minha botinha e dar mobilidade agora para mobiliar e mobiliar todo mundo. Vou deixar minha trinque ali porque eu não preciso de o ar de estirar o ar. Estirar o ar de tricumpentes. Foi TP, tá de boa. Nossa, tomou! Mas tomou, tomou bonito, hein! Foi muito errado ele ali. Mas, tipo eu, quando eu vim pra cá, tá ligado? Eu deixei o ar de, ele tava batendo ali e aí eu pensei Hum, vai dar bom, só que eu já sabia que não ia dar. Mas aí não deu bom mesmo, não. Mas vocês veem como o Lee, tipo ele dá muito dano e, tipo, tem uma permanência de boa, tá ligado, na jungle. Ele consegue limpar rápido sem perder muita vida. Isso é uma coisa excelente nele. Só que o que me falta com ele é um pouco de mecânica e... É... Né? Deixa eu botar mesmo todo mundo com ele porque nós é bolado demais. Hum, me marcou, vagabunda. Marca não, palhaço. Não! Só vem. Eu vou chegar como? Bicudando, velho. É, palhaço. Arda. Calma, vagabundo. Eu vou atrás. Eita, poxa! Matei os três? É, os três. Foi os três. Eu também não. Caímos no beijo. Mas deu bom. Vou limpar isso aqui rápido. Ainda vou smiterar isso aqui. Smiterar, olha. O verbo smitero. Eu smitero. Tu smitero. Que é pra tirar tudo! Meu Deus, olha o último, amiguinho. Aí, deu bom. Será que eu chego ali na bicuda? Não chego, né? Melhor não arriscar, né? Tô com muita vida. Bora lá ajudar os Klang. Vamos vazar. Que vai rolar uma treta aqui. Tô com quase 2k na bag, velho. Sai, sai. Só deixa. Ah, siri de bosta! Não! Isso era meu! Hum, era mesmo? Hum, é mesmo? Vou tentar adiantar o level, tá ligado? Pra me dar bem. 1 minuto e meio tem dragão, a gente já tem 2. Tipo, eu tô com o level na frente dos Kindred. Então, tipo, isso é muito bom pra mim, tá ligado? A gente podia fazer isso aqui, mas... Tô com fácil. Tô afim, não. Irei espiar. Meu Deus, tretas aqui. Vou na base, velho. Tô com 2.500 quase. Se eu não for agora, vai me atrasar demais, tá ligado? O que a gente pode fazer daqui? É... Damages. Damages porque a gente tá bem no jogo, tá ligado? Então, dá pra fazer um desse aqui. Amarradão! Deixa eu comprar uma pink. Vou o base, eu também. Depois daqui, aí tu faz tanque, tá ligado? Tu vai ficar meio off tanque. Tu não vai dar tanto dano, mas também não vai tomar tanto. Então, isso ajuda pra cacete. Porque, tipo, tu dá uma bicuda, maluco. A bicuda vai rasgar o cara em 2, tá ligado? Vai chutar a cabeça dele, vai. E o corpo fica, tu fica... Caraca, velho! Eu nem posso ver isso, maluco! Ele vai vir pegar a marca. E aí eu pego ele. Vem, meu filho, vem pegar... Ah, filha, não, mas não veio. Eu vou meter como? Uma bicuda já, velho. Ui! Ai, tomei muito tiro! Mas, rapaz, eu tive que dar essa bicuda! Desculpa, mas tava tão lindo de bicar. Eu tive que dar a bicuda. Da saca... Faz draga. Nossa, me faltou dedo pra guardar. Na verdade, me faltou range, né, velho? Eu morri aqui, ó. Então, tipo, não tinha range pra eu pular pra cá. Na verdade, eu não morri ali. Eu morri depois que eu pulei pra cá. Mas, enfim, deu bom. A galera ainda consegue fazer ali. Vai ficar show de showzinhas pra nós, olha. Tira o stack desse vagabundo. E acabou. Ele tem quantos stacks? Dois? Um? Nenhum. Ele só tem assistência. Na verdade, ele pode ter um stack ali de... Dá malandragem. Mas, no mais, é tudo nosso. É ruim, Donui! Oh, já tava chegando com ela. Meu Deus, Vania. WTF, Vania? Toma, bandido! Toma, bicuda! Caraca! Eita, poxa! Cadê? Não tem, não. Saudades de ter maestria. Caraca, velho! Louqueiragem, maluco! Peguei tripla skill ali. Até que ali sim é um gabinão bom da gente brincar, hein! De vez em quando dá umas... PÁ! Nos caras, de vez em quando vem... PÁ! Roubar umas... Umas selvas. Roubar umas chibatas. Tadadam! Não queria deixar não, mas fazer o que não. O cara tá jogando tão direito em ti. Dá até pena não deixar. Meu Deus do céu! Bora! Bora, clã! Ih, soltou os fantasmas. Soltou os cachorros! Deixa eu dar um beijãozão. Opa, cuidado daí, meu filho. Pelo amor de Deus! Tô com 2 e 100 de gold. Vou fechar esse aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer esse drink, velho. Quero nem saber. Eu vou fazer a chibata agora. Chibata todo mundo, velho. A bicuda da salvação da morte. Vai dar PÁ! Uma bicuda da metade da vida do cara todinha. O cara que eu dou 800... Não, 729 de dano na ult. Se o cara for um ADC, maluco, ele vai tomar só uma. E se descer o trovão então, maluco? É só dar pum, pá, pum! Nossa, nossa, olha aquele, aquele, aquele. Toma essa bicuda aí, ó! Ah, não pegou nele, velho! O Otos Funka! Ah, pegou no Minion. Que vacilo. Vamos sair, né, que já deu boom até demais. Tem Red? Ah, filho, não tem Red. Que vacilo. Vou deixar o ar só pra tirar. Só pra resetar essa vagabundagem. Ah, tem um bule ali. Não vou fazer ele não. Vou recuperar um pouco de vida. Opa, vou ter que fazer o blue. Essa bosta. Fica a bule. É isso, como recupera a vida, velho. Para. Dá pra fazer a selva de boa. Tchum! Ah, sim, lembrando que cada hit que você dá com ele, recupera a energia, tá ligado? Então, por isso que é bom você dar sempre os dois auto-ataques. Por mais que você, tipo, mate rápido. Meu Deus do céu! Nossa, jogou muito, velho! Calma que eu tô chegando aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Toma, bandido! Toma, bicuda da morte! Eu não tenho. Barra maestria. Não tem, filho. Manda bases. Eu já tenho dragon de novo. Meu aqui é maestria, né, velho? 1.300 de gold. Quem vai fazer? Tiamat. Por que, maluco? Tiamat é bom demais. Tiamat é chamat, entendeu? Tiamat. Não, ok. Não, isso não foi bosta. Caraca, velho. Eu tô com 9 barra 2 barra 5, velho. Nunca fiquei assim nas ranqueolas. Jogando de Luiz. Que isso, rapaz? Que isso jogando por mim? É revoltinha? Espera aí que eu vou dar as play aqui, velho. Eu tenho que comprar ali na minha smurf, velho. Agora play, hein? Ui, vagabundo. Meti a bicuda mesmo. Quero nem saber. Maluco, a mão da bicuda vai como? Chegou. Vai, tremendo. Você é doido? Calma, rapaz. Olha o damage que eu dei nesse cara, velho. Isso que eu nem ativei a Tiamat, tá ligado? Só acertei 2 Q nele. E uma chibatinha de leves. Vou azar. Não fica não, que eles vão voltar. Tem dragon. Vou fechar aqui meu, né? Não dá pra fechar, mas tá de boa. Eu acho que talvez dê, hein? Espera aqui o gold chegar. Levou? Obrigado. Pô, tio, que não deu pra comprar. A venda vai fazer o dragon. Vou ajudar os clãs. Tio de bola. Deixa eles acharem que estão crescendo no jogo agora. Ah, como eles bebes? Não, agora a venda vai ser... Nossa, vamos ganhar o jogo? Matar todo mundo? Ó, vai daqui, ó. Ô, vagabundo! Ó lá, vagabunda! Opa! Tudo bem, tudo bem. Tudo nosso. Double skill. Agora vamos fazer, né? O siri cascudo aqui que nós estamos fazendo desde o começo. E não deixaram a gente fazer. O quanto os meus olhos me disseram. Viu? Nem um minuto a perder, ele falou. Ui! Ui! Olha isso! Como limpa, velho! Isso aqui é quase uma Colgate total 10. 10 barra 2 barra 10. É louco! Oh! Trolou. Vou fazer isso aqui agora. Pra ter um pouco de MR, né? Resistência mágica é bom pra gente salvar os coa. Vai, Banji! Vamos fazer um Braggon pra ganhar logo? Bora! Tom! 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 Iá! Iá! Ó, tô com a mesma quantidade do farm em duas Kindreds. Nice! Só que eu farmei 10. Eu farmei uma a mais. Eu farmei e foi kill ou... Ou... Ward aqui. Caraca, velho! Quantas Warders! Ô, palhaço! Sai daí, filho! Você é doido! Sai, rapaz! Tem trailer aí, maluco! Você é louco, rapaz! Cara, eu não bei isso mesmo. O beijo do bandido. Uh! 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 Ah, velho! Esmitear o cara. Não deixou esmitear ele. Tá bom, a Venn pegou aqui o Taworth. Vou enxergar ele na base, hein. Calma, rapaz! Aí, né, tudo tem limite, né, meu filho? Uh! Uh! Não fico, não? Você é louco, rapaz! Eu sou invencível. Nice! Demais! Uh! Uh! Caraca, tinha um tempo que eu não jogava de Lissim, velho. Eu tinha esquecido o quanto divertido é esse campeão, que ele tem muita mobilidade. Bom! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Liga das Lendas. Hoje foi dia de jogar na Selva. Espero que vocês tenham curtido o Lissim. Se vocês quiserem vídeo de outro campeão na Selva, vocês vão aí embaixo, que eu vou dar uma olhada. Se eu achar mais legal, eu posso escolher um deles. Beleza? Até a próxima! Um beijo no coração! Um chur... Ah, não, 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 não. Pera aí! Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você gostou, deixa seu like, comentário aí e manda pra sua mãe, pros seus primos falarem que jogado de Zé Hermes, o de Lissim, velho, honou demais, honou muito. Esse é a partida da ranqueada. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima! Um beijo no coração! Um chute no pescoço! Um abraço na canela! Fui!